Olá, pessoal! Voltamos com mais uma notícia fresquinha para vocês, mas antes pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, e fique por dentro de todas as fofocas do mundo dos famosos na íntegra com a gente. Agora fique com o vídeo de hoje. Com um papel significativo na novela Pantanal, o ator Irandir Santos, que dá vida ao filho mais velho de José Leôncio na trama, é casado, há oito anos com o professor e escritor Roberto Efraim Filho. O casal vivem juntos desde 2013. O aclamado ator, mora com o esposo em Recife, capital de Pernambuco, Irandir é natural da cidade de Barreiros, interior de Pernambuco, ele fica por lá quando não está gravando no Project no Rio de Janeiro. Irandir é muito reservado quando o assunto é vida pessoal mas, adora postar no Twitter, ele vive dividindo um monte de novidade sobre a sua carreira por lá. Já em seu Instagram, o Zé Lucas de Pantanal compartilha várias fotos do casal. Atualmente, o ator tem 43 anos de idade e vive um dos seus melhores momentos tanto pessoal quanto artístico, mas diz aí meus amores vocês estão gostando da atuação do Irandir Santos na novela Pantanal? Comentem aí e emita sua opinião, pois sua opinião é essencial para o nosso portal de notícias. Obrigada por chegar até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijos e até logo.